É costume dizer-se que em todos os cantos do mundo se pode encontrar um português. São imigrantes em busca de uma vida melhor. Procuram uma saída, uma nova vida, longe de um país que não lhes soube dar a devida oportunidade. Longe da família e dos amigos, a saudade é apenas o sentimento que guardam ao longo do tempo. Ano após ano, esperam pelas tão desejadas férias para regressar ao país. De volta à terra, cujo viu nascer, o aeroporto Francisco Sá Carneiro tomou a liberdade de dar as boas-vindas de uma forma especial a todos os portugueses que vivem no estrangeiro. Surgiu há seis anos, nós temos vários imigrantes aqui no norte de Portugal e achamos por bem recebê-los no mês de agosto, que eles vêm sempre de feiras a Portugal com esta iniciativa. Conhecido como o mês do imigrante, agosto é para muitos a altura de regressar a Portugal. Entre a dança e a comida, a recepção deixa os imigrantes emocionados e orgulhosos do país, que os acolhe todos os anos. Eles quando chegam cá e vê-se logo que eles entrem aqui no aeroporto, vê-se a alegria deles, nota-se nos rostos deles, a alegria deles chegar aqui e ver estas músicas bonitas, este povo português, que lhe dá a eles grandes alegrias. Nós também reparamos que estão aqui muitos turistas, eles também aderem a esta iniciativa? Aderem a eles, quando chegam nós vamos ter com eles, dizemos se eles querem comer qualquer coisa e beber, e então dão só um bocadinho com nós e nós com eles, eles sentem muito bem aqui com nós, adoram mesmo isto. Mas para nós é um grande orgulho quando chegamos e encontremos uma coisa desta vez. Na bagagem trazem lembranças e saudade de quem aqui ficou. Os imigrantes chegam animados ao país que os acolhe, como mais nenhum outro lugar é capaz de o fazer. A minha língua, onde eu consigo me defender de todas as maneiras, no país onde estamos é mais difícil, porque fala-se o chamburgueso, alemão, todas as línguas, e é complicado para nós muitas vezes sair de certas portas e entrar neles. Embora seja uma iniciativa virada para os imigrantes, a verdade é que os turistas aderem à festa do aeroporto. Curiosos por saber um pouco mais da cultura portuguesa, param no local para conhecer a música e a comida, típicas do nosso país. O aeroporto Francisco Sá Carneiro prima pela inovação e procura desenvolver novas formas de animar as chegadas dos passageiros ao longo de todo o ano. Por isso mesmo, todas as datas festivas são motivo para celebrar. Nós já fazemos várias iniciativas ao longo do ano para cativar os passageiros. Como o Dia dos Reis, o Dia dos Namorados, o Dia do Pai e da Mãe. Portanto, ao longo do ano nós fazemos estas iniciativas, tanto aqui como na área pública de passageiros. Os imigrantes costumam aderir a esta iniciativa? Sim, muito, gostam muito, ficam muito emocionados. Principalmente aquelas pessoas mais de idade que sentem saudades da sua terra e destes cantares. E destas danças eles aderem bastante. Assim, pelo sexto ano consecutivo, a Semana do Imigrante é apenas uma das muitas atividades que o aeroporto faz para atrair e acolher todos os passageiros que possam passar por ali. Entre a gastronomia e a música tradicional, a sala de bagagem termina mais uma semana de grande tradição. Onde logo à chegada, quem esteve longe sente-se logo mais perto. Onde logo à chegada, quem esteve longe sente-se logo mais perto.